Salve salve rapaziada, espero que todos estejam bem, nesse vídeo aqui eu venho trazer mais um episódio da nossa série Continuando a história de Tokyo Revengers, caso você não for um inscrito já se inscreva aí, já deixa aquele like aqui embaixo no vídeo Que fazendo isso você já me ajuda demais, no episódio passado a gente teve um encontro do Mitsuya com o Taiju Se você não viu corre lá pra ver, esse episódio aqui ele começa com uma conversa entre o Takemichi e o Shifuyu O Takemichi fala, estou pensando em voltar ao futuro O Shifuyu responde, hein? Por que? O Hakai se juntou a Dragões Negros, então você não conquistou nada, certo? O Takemichi fala, para proteger a Yuzuha da violência do Taiju, o Hakai vai matar o Taiju O Shifuyu fala, sim, isso é o que nós imaginamos O Takemichi pensa que só porque o Mitsuya libertou a Yuzuha, agora o Hakai não tem mais motivos para matar o Taiju E isso pro Takemichi deveria mudar o futuro de alguma forma Só que o Shifuyu, ele tem outro pensamento em questão disso Ele diz, mas e se nada tiver mudado? Como supostamente você apertará a mão do Naoto se estiver preso? Se você for ao futuro agora, talvez não possa voltar É bem arriscado Além do mais, foi o Mitsuya que libertou a Yuzuha, não você Se você não mudou nada, então o futuro não mudou também, não é? O Takemichi bem impressionado pelas palavras do Shifuyu diz, faz sentido Em seus pensamentos ele fala, finalmente o Shifuyu disse algo inteligente O legal é essa conversa entre os dois O Shifuyu fala, você é um c****o Takemichi, sério que tem 26 anos? Estou envergonhado Quando os dois estão ali conversando, o Hakai ele chega do nada falando Takemichi, finalmente te encontrei E então eles se sentam para conversar e o Hakai fala Vocês podem dizer ao Takachan que eu agradeci? O Takemichi responde, hã? Tá, mas por quê? Então o Hakai fala, minha vida em casa é complicada, não temos uma mãe na nossa família E desde pequeno dificilmente nosso pai esteve em casa Então quem manda é o Taiju, o mais velho O Hakai diz que desde pequeno, o Taiju sempre foi maior e mais forte que as outras crianças Ele aparentemente sempre foi um líder nato, fazendo que todos os seus seguidores o amassem O Hakai continua falando, ele é um especialista em usar a violência Ele não dá socos, se ele bate em alguém, ele acaba com a pessoa Mesmo sendo seus irmãos Então a gente tem uma lembrança de quando o Taiju quebrou o Hakai na porrada quando era criança O Taiju, ele não batia no Hakai por nada Ele quebrava ele na porrada pra saber qual era o seu potencial Tanto que ele diz nessas memórias do Hakai Eu me importo com você mais do que qualquer um E eu me abro mais com você que qualquer um Então me dói demais quando você cai nas minhas expectativas Então quando volta para o presente, o Hakai diz Eu pensei que o amor fosse algo supostamente dolorido Porque foi assim que eu fui criado Aquilo era o meu normal O Takachan virou o meu mundo de ponta cabeça Foi um choque e tanto Mesmo que ele pudesse estar brincando, ele tinha de cuidar de suas irmãs depois Sua vida caseira parecia bem dura, mas ele sorria sobre isso Quando eu comi a comida que ele fez, eu não sei o motivo, mas me fez chorar como um bebê E ele me disse algo Use da sua violência para proteger Lá atrás eu jurei proteger a minha família Por conta disso, ele passou a apanhar mais do Taiju para proteger a Yuzuha Porque como eu falei antes, o Taiju batia nos seus irmãos para saber os seus potenciais O Hakai diz Eu a protegi por todo esse tempo, mas ele quebrou a sua promessa Ele bateu nela como sempre Então a gente vê as memórias do Hakai com o Taiju muito puto Porque o Hakai tentou proteger a sua irmã O Takemichi diz De merda E o Shifuyu fala Um total E o Hakai continua falando Vocês viram, ele estava pouco se fudendo para o que concordou com o Takachan Ele nunca libertará a Yuzuha O Takemichi pergunta Então, como podemos ajudá-la? O Hakai responde Estou envergonhado em admitir Mas mesmo agora, só de ficar em frente a ele, eu já fico tremendo Se o Taiju não estiver em volta Isso foi o que eu decidi Por isso saí da Tomã Não quero deixar a Tomã com uma má reputação Para proteger a minha família Irei usar a violência Eu matarei o Taiju E também estou preparado para ser preso Então não se preocupe comigo mais O Takemichi pergunta Por que está nos contando isso? E ele diz Para pôr a minha determinação em palavras, eu acho Se eu não contasse, então eu ficaria muito assustado Sou fraco assim Então o Hakai, ele vai embora dizendo Não nos conhecemos há tanto tempo Mas foi divertido o Takemichi E o Takemichi diz para o Shifuyu Isso realmente me deixa puto Ele está tão pressionado pelo seu irmão Que pensa que tem que matá-lo, sabe? Não podemos deixar o Taiju Shiba se safar disso Então o Takemichi se vira para o Shifuyu E fala Nós vamos acabar com a Dragões Negros Em outro dia, o Mitsuya e o Mike se encontram com a Yuzuha E ela explica para os dois Que o Taiju estava num esquema com pessoas ricas E ela era responsável por coletar aquele dinheiro Mas agora ela foi libertada desse esquema graças ao Mitsuya Mas mesmo assim, ela está muito brava com o Mitsuya Porque agora ele colocou uma pressão gigantesca no Hakai Quando o Mike e o Mitsuya estão indo embora O Mike para sua moto dizendo para o Mitsuya esquecer da Dragões Negros O Mike diz isso porque os membros fundadores já estão pela metade O Pachi foi preso e o Baji acabou morrendo O Mike dá aquela olhada para o Mitsuya e diz Não vá sumir da minha vida Nesse mesmo dia, em uma lanchonete O Shifuyu e o Takemichi propõem para os líderes da Toman Que eles lutem contra a Dragões Negros O Smiley, capitão da 4ª Divisão diz Para de nos tirar a bobado Eu já disse, vou te matar milhões de vezes Então o Yasohiro, capitão da 5ª Divisão diz para o Smiley Se você realmente quiser matar pessoas toda vez que você disser Então você acabará com o mundo tonto O Smiley então acaba falando Eu vou te matar Takemichi Enfim, nós recusamos a decisão de acabar com a Dragões Negros Para evitar que o Hakai mate o Taiju O Kisaki naquele momento se mantém em silêncio E o Hama fala, que tédio O Smiley pergunta para o Draken Que você acha Draken? E ele responde Hum, rejeitado Takemichi, eu sei que você provavelmente tem os seus motivos por trás Mas quer realmente acabar com a paz que o Mitsuya conquistou? Fazendo isso, vai acabar com a reputação dele Então o silêncio se mantém E o Draken fala Essa discussão está encerrada Depois do Shifuyu, quando eles estão a sós ali Acaba falando para o Takemichi Acabar com a reputação do Mitsuya? Sim, isso poderia acontecer Não tem um caminho fácil nisso, Takemichi Então o Takemichi fala Shifuyu, nesse caso Nós dois teremos que resolver isso Só que nas costas do Takemichi Alguém fala Eu tô dentro E quando o Takemichi se vira Era o Kisaki que falou isso O Kisaki pergunta Vocês querem trabalhar comigo? Eu também quero parar o Hakai O Shifuyu responde bravo Tá achando que não consigo ver através dessa sua baboseira? Porque caralho Nós vamos querer trabalhar com você O Kisaki diz Tenho uma ideia melhor Enquanto a trégua que o Mitsuya fez com a Dragões Negros estiver ativa Os outros administradores da Toman não vão pôr um dedo neles Dito isso, não tem como vocês dois sozinhos darem conta da Dragões Negros O Mike está fraco agora Vendo como a Dragões Negros está ganhando poder Eu quero trucidá-los aqui e agora O Shifuyu pega um pedaço de vidro e coloca na frente da garganta do Kisaki Então ele fala Mesmo que seja um capitão, ainda temos a mesma idade Então não haja como se fosse melhor que eu Só que como o Takemichi estava parado olhando tudo aquilo O Hama pega uma faca e também coloca na frente do pescoço do Takemichi E ele fala Ei, você deveria saber que brigas internas são totalmente fora do limite O Shifuyu ainda muito bravo tira aquele pedaço de vidro da garganta do Kisaki E pergunta Que bem fará vocês se juntarem a nós? O Kisaki diz Tenho um traidor com a Dragões Negros Eu odeio perder tempo, venha comigo Então eles vão se encontrar com esse traidor que está dentro da Dragões Negros Esse cara diz Tenha certeza de ninguém saber disso Porque se isso vazar estarei morto O Takemichi pensa Então esse cara é um traidor O Kisaki responde ele Não se preocupe, ninguém vai te entregar Então você sabe? Esse cara diz Sim Quer saber dos movimentos do chefe? O Shifuyu pergunta Os movimentos do Taiju? O Kisaki responde Sim Se vamos acabar com a Dragões Negros Precisamos de informação do Taiju O que ele faz em um dia normal? Onde ele está? O que ele faz? E a que horas? Desse jeito teremos uma ideia geral do que estamos lidando Conhecer seu inimigo o torna mais fácil de ser derrotado, certo? E quando o traidor vai falar sobre essas informações Um dos líderes da Dragões Negros acaba chegando naquele local O Coco pergunta quando chega ali O que está rolando? Sinto o cheiro de traidor aqui Então ele fala para o traidor Nosso último traidor se deu bem mal, sabia? Ele não pôde aguentar a pressão Então, acha que ele se matou? O traidor no desespero acaba falando Você entendeu errado, Cococum Eu só estava E o Coco acaba interrompendo ele falando É tortura para você Então ele dá uma ordem para os outros membros das Dragões Negros Para tirarem aquele traidor dali Depois disso, o Coco se vira para o pessoal da Tomã E diz Agora, então Como eu vou lidar com vocês? O Kisaki responde Não estamos aqui para lutar Então o Coco fica olhando para eles ali E se mantém em silêncio Até que ele vê um dinheiro ali em cima da mesa Então ele fala Por 100 mil, eu conto tudo o que vocês querem saber, maldito O Kisaki dá o dinheiro para ele e pergunta Quero saber quando o Taiju fica sozinho E o Coco responde Ele nunca está sozinho Sempre está com 5 soldados Exceto por um dia O Kisaki pergunta E quando é isso? E o Coco responde No Natal Apesar das aparências O chefe é um cristão Todo ano na noite de Natal Ele vai à igreja para rezar Sempre sozinho Ele pergunta Isso é o suficiente? O Kisaki responde Sim, é o suficiente Então o Coco volta dizendo O chefe é forte mesmo quando está sozinho Acham que vocês quatro podem vencer? Então ele sai daquela sala dizendo Mal posso esperar pelo Natal Depois quando ele vai embora O Shifuyu diz para o pessoal ali Parece que a Dragões Negros não é unida Depois o Kisaki fala Takemichi, eu não queria saber quando o Taiju está sozinho só para atacá-lo Você disse que o Hakai vai matá-lo, não é? E daí que o Takemichi percebe que o Hakai só vai tentar matar o Taiju quando ele estiver sozinho na noite de Natal O Kisaki fala Desse modo você pode impedi-lo, certo? Depois o Takemichi pergunta Kisaki, foi por isso que você se meteu? Então o Kisaki diz Qual o problema de fazer isso por um companheiro de gangue? Então os quatro naquela sala se juntam um em frente ao outro e dizem Nós quatro vamos parar o Hakai e derrotaremos o Taiju Depois disso o Kisaki fala A noite de Natal será quando teremos nossa decisiva batalha secreta Então o Takemichi em seus pensamentos se pergunta O que ele esconde na manga Bom, esse episódio ele vai acabar por aqui E eu garanto a vocês que os próximos episódios estão muito bons Então já manda esse vídeo para o seu amigo que ama Talk Revengers Para a gente continuar vendo essa história juntos aqui no canal Nesse vídeo eu falei sobre o capítulo 85, 86 e 87 Se vocês tiverem alguma dúvida é só comentar aqui embaixo Então espero que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana E... Bye bye